Agora faz aqui, diz assim, faz aqui, olha para ali e diz assim, boa noite pessoal do Facebook. Diz lá, diz lá. Não tens comigo aí. Não. Então diz lá. Não. Diz lá, boa noite pessoal do Facebook. Este amigo também quer cantar. Ah é? Então olha, diz para eles então. Ba-balho. Ba-balho. Está feito. Leite-rola. 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 Ba-balho. Leite-rola. A terra espere a sentar e vai-me encorajar. Reina do levo, meu bem. Toda a morte é vitou, a terra o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. A vaca-seira de cá, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Vamos a pegar os meus dois, sempre a Maria que foi. Aperta, aperta com ela. Aperta com ela. Apenas em elas. Aperta com ela. Aperta com ela. O coração de todo o coração Se o desqueceste ou não Nosso primeiro chamejo Foi atrás da igreja Vai-te vir e pula o verão A lua estava a servir A tua boca a pedir E toda a terra ia também A greve esteja a cercar E para me encorajar Venha no meu, meu bem Toda a bata e gritou Até o pai me ajudou Aperta, aperta com ela Amanhecer de tocar O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Não me percares os dois Sei que a Maria foi Aperta, aperta com ela Esse amor foi sentado Usa a nossa paixão Esse pai de grão Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Toda a bata gritou Até o pai me ajudou Aperta, aperta com ela Não me percares os dois Eu quero te хочу O povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Tanto bom, micsura e scor analytics não me percares os dois Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Aperta, aperta com ela Muito obrigado! Vamos para o Gabriel, seis anos! Açubrulho!